A UAB fornecia muitos serviços e benefícios ao advogado contemplando o mais diverso espectro de serviços que o advogado precisa, desde a inscrição, cursos e palestras, aperfeiçoamento profissional, assistência judiciária, assistência social, mas um ainda faltava, que era um auxílio à gestão de escritórios. Os advogados não aprendem isso na faculdade, não tem formação específica para isso, e a gente notou que isso era uma demanda de toda a sociedade. Então a gente está fazendo esse convênio pioneiro com o SEBRAE, saindo mais uma vez uma ideia aqui de Santos, da subsessão de Santos, que pode ser expandida para o Brasil inteiro, para que a gente, junto com o know-how do SEBRAE, consiga bolar uma forma de idealizar como seria esse apoio à gestão dos escritórios dos advogados. Os advogados mais estabilizados sempre têm que se aperfeiçoar, os advogados que estão no meio da carreira, eles querem crescer, e os advogados que estão no início de carreira são os que mais precisam, são eles que consomem mesmo os benefícios da ordem, eles que precisam do suporte, e a gestão é sempre bastante voltada para eles, todas as gestões da OAB, e no final das contas toda a universalidade de advogados vai acabar se beneficiando desse convênio.